MÚSICA 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 O Porteiro, o Frenar! O Porteiro, o Porteiro passou uma sensacional, Gustavo Porteiro. Vai com você agora! É pra fazer, valeu! Destinho, Anecar! Vem! Destinho, Anecar! O Rio Grande do Norte agora vem mais uma vez, agora é pra ser o quênico campeão. Destinho, Anecar! Vai com o tom da bola, garoto! Valeu, foi! Valeu, foi! Destinho, a gente vai dar uma olhadinha. Destinho, uma vez. Destinho, Anecar! Vem do Nerto, autorizou! Ele vai abrindo o controle agora, Netinho! O Porteiro passou uma forma sensacional, Destinho Anecar! Vai com o tom da bola, só pra ser valer, garoto! Copa de vaca intermediário, vem aí! Autorizou! Vem! 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 Gustavo, o Cordeiro perdeu um pouco, vem da sua mão, garoto! Vai com o tom da bola, Gustavo! Tá com você! Só pra soquecer o braço pra fazer valer, segura! Claro! A turda aí é Gilson Dele! Vai vendo aí! Tretinho, Anecar, o Rio Grande do Norte, vem! 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 É o Rio Grande do Norte, passou a volta, toca pra frente agora! É pra fazer valer, se apoliu! Dois! Vem! Bora! Zero! 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 É pra fazer valer! Agora a pista liberada, Nequinho! Ele vai na barriga, tem um controlo! Agora o Neke Onegar! Vai no Rio Grande do Norte, ele apontou o banheiro com a sua porta sensacional! É o score da bola! É pra fazer valer, garoto! Zora Vem pra ser o grande campeão Gostavo Bervar E também enviar o aí veneno ao trezouro É Grupo Corteiro e Calca de Incentanha Gustavo Corteiro Vem pra ser o grande campeão Tá com você agora garoto Só tô por ter seu professor Valeu Vem pra cá Gustavo Corteiro A emoção é enorme A gente compete A gente agradecer a Deus Pela saúde e oportunidade A gente vai correndo esses eventos Para avisar aí Paulo Oca A BEVAC Pelo grande evento A importância de se associar a BEVAC E eu queria agradecer a Deus Principalmente A meu pai que tá aqui Minha família que ficou em casa Minha mãe, meu irmão Minha irmã, minha esposa Veio que tá todo mundo torcendo lá E é isso, nossa, um grande Agradecer o meu espelho aqui do Rafael Um grande amigo meu Meu irmão Caracajado de Deus Agradecer a galera aí Tava torcendo E é isso Parabenizar a Netinha aí também pela disputa Muito obrigado aí a todos Quero parabenizar Quero parabenizar a Gustavo Corteiro E Deu certo graças a Deus E Vem sempre confiando no meu trabalho A Gustavo Me chamando Pegou uma grande amizade aí Com os amigos É isso aí Agradecer a Deus por estar nesse momento E parabenizar a toda a equipe aí Que foi organizada Agradecer a Deus Agradecer a Deus